É o Osmar Osmar? Quem é o Osmar? Osmar com o cabo Osmar fudido É só o cabo? É só o cabo? É o cabo Eu tenho um cabo na mochila Eu tenho um cabo em aqui Só na churumela Beleza então, vamos lá Beleza então, vamos lá Mas só se o corpo dá o tempo certo Vai na batera Vamos lá É só se o corpo não é morso Só se o corpo não é morso Mas se tem batera Tô adiantado, tá ligado? Tô adiantado, tá ligado? Tô adiantado. Porque a galera aqui faz... Aí o corpo faz um... Mano, é isso? Mano? Adiantado, adiantado. Mas até então dava pra arrumar. Que eu me esqueci. Queria adiantar a música de... Não precisa ouvir não, né? É, eu preciso ouvir. Não, a gente já viu a música de uma vez pra trás. Só isso. Alinhar, né, Chips? Alinhar. Minha bunda tá coçando, rapaz. Tá coçando. Não fala esse bagulho aí, não. Deixa, tipo... É, coçando a bunda. É, tá foda, tá coçando a bunda. Eu tava com história na praia. Não lembra? Uma coça, velho. Dá uma coceira. ώ. Seu amor. O acertamento. Você toda e abriança. Eu já nasci assim No jardim de França Eu acho que não, foi duas vezes, mano Vem aí Vem a batalha Tá vendo que tá vendo que tá com mal contato Mas esse aqui não é do sol É aqui O sol é esse aqui O sol é esse aqui